Toma conta desta tua casa Em própria para amar o seu lado porque Não consigo agarrar o que me resta Pedaços do que foste e ninguém vê Rendido ao teu sofá, meu nome encontro Reposo agora em sono, mal dormido Pretendo esclarecer o desencontro Do nosso amor que há muito anda perdido Eu sei que não é fácil conversar nem decidir Dentro de volta e sem cor vamos mentir Que a perversão será ainda mais real Eu sei que não é fácil conversar nem decidir Dentro de volta e sem cor vamos mentir Que a perversão será ainda mais real Eu leve embriaguez, passa a febre Um pequeno desconforto de mendigo Que aguarda numa esperança duvidosa Que aguarda numa esperança que a porser